Uma identidade, né? Tudo pra te amar uma vez Já me conformei Vivo de imaginação só Não posso mais esconder Eu tenho inveja do sol Que pode te aquecer Eu tenho inveja do vento Que te torna Tenho ciúme de quem pode amar você Quem pode ter você pra sempre Eu tenho inveja do sol Que pode te aquecer Eu tenho inveja do vento Que te torna Tenho ciúme de quem pode amar você Quem pode ter você pra sempre Eu tenho inveja do sol Agora a gente vai mandar um tempo. A gente vai mandar um ano, vocês vão mandar um desceque. Eita! E aí, a gente vai mandar um desceque. E aí, pois eu vou imaginar você pra mim. Você jamais olhou, sequer pensou que meu olhar fosse de amor. Meu coração dispara sempre que te vê. Não posso entender como é bom te ver. Não é pra nossos beijos, coragem pra falar dessa paixão. Eu sei que vou morrer se você disser não. E não fico a sonhar no teu olhar e você dizendo sim. E o primeiro beijo de amor sem fim. De amor sem fim.